Se você está sem ideia do que colocar no piso da sua casa, você pode colocar mármore, granito, pode fazer o projeto, né? Sem custo algum, vem falar com a gente. Você traz as medidas e escolhe o modelo. Aí você pode colocar com capuchão, sem capuchão. O importante é ficar bonito. Sem dúvida alguma. E aí você tem marmoraria própria. Jazida também. E quatro vezes sem juros como forma de pagamento. E com colocação. Olha só essa oferta que você encontra nesse final de semana e durante a semana até durar o estoque. Crema ou marfil? 40, 40, 2 centímetros de espessura, 89 reais o metro quadrado. Sem cabuchão. Se quiser, tem com cabuchão também. Enfim, a opção tem muita coisa para você. Dá uma olhada. Quer ver o bem procurado também? É o cinza, granito, né? É o cinza nobre, 40, 42, com cabuchão, 49,90. 49,90. Vamos falar de outro granito também, bem procurado? Esse aqui, o amarelo. Esse é o amarelo light, 40, 42, 39 reais o metro quadrado. E aqui você vai encontrar travertina em várias medidas. Tem uma ponta de estoque, agora você não vai acreditar. Ponta de estoque, várias medidas. Em granito, 2 centímetros de espessura, 20 reais o metro quadrado. Pronto, coloca granito agora na sua casa, na sua loja, no seu escritório. Aproveita essa oferta. Vamos lá, marmoraria própria, tudo em quantas vezes? Em 4 vezes, sem juros. Que arte, já atende durante a semana, de segunda a sábado até as 18, no domingo tem plantão até as 16. Avenida das Águas Espraedas, 2131 a 100 metros. Do viaduto vereador José Domingos. Informações? 535 3017. Ou? 5561 4403. Que arte! Vem!